Mas, Ju, como foi a descoberta da identidade de gênero? Como foi esse processo? Gata, olha só, já que a gente tá falando sobre ceg, sobre corpo, reconhecimento de corpo, gênero, pra eu entender o gênero, realmente foi um tempão, de quatro anos até uns 19 anos, eu tava ainda depurando a informação na minha mente. Mas o entendimento do corpo nesse gênero, eu tô falando de um corpo de uma mulher trans, onde a gente sabe que, da forma científica que a gente conhece na sociedade, um corpo trans, antes, era um corpo masculino, assim como a galera diz. Apesar de que eu não acredito, por quê? A experiência do meu corpo em relação ao meu gênero, ela traz um outro lugar que não é masculino, e nunca foi masculino. Por exemplo, eu sou uma mulher de pau, todo mundo sabe que eu sou uma mulher de pau. E geralmente as pessoas pensam, e aí, o que acontece? Agora você precisa colocar esse pau em algum lugar, e quem disse que o pau é um pau? O pau não é um pau masculino, de um bofe, é um outro tipo de lugar e de acesso. Eu posso fazer outras coisas, sentir outras coisas. Por exemplo, em mim, eu tenho sensações no meu corpo inteiro. Em Enes Coisas, pra mim, não está centralizado nessa parte, ou muito menos no Anos. Por exemplo, existem outros lugares que eu posso passar duas horas, tranquila, brincando. Já tá dando a minha cara assim. Estou ouvindo aqui. Por exemplo, eu não tenho como dizer aqui pra vocês, tipo assim, que essa experiência vale para todas as mulheres trans. Não. Se você chamar uma outra mulher aqui, ela vai dizer completamente diferente. Uma outra coisa. Porque cada um tem a sua vivência. Porque cada um tem a sua vivência. Particularmente, o sexo de uma mulher trans, ela pode ter múltiplas. Mas assim, inúmeras posições, possibilidades. Ainda se é... Acho que existe um processo de descoberta, inclusive, da gente ainda, de entender o corpo. Quando você tava falando assim, ai, porque quando o peito fica duro, depois de que passa um tempo, e você tá com o teu exame, você tá sentindo, ai meu Deus, meu peito tá duro. Amiga, tipo, acordar, vai no banheiro, tomar banho, tô lá, desesperada, tomando banho, a água bateu. Ai meu Deus, acho que eu vou ficar aqui no banheiro. Joga essa água aqui, ai, joga aqui de novo. Ai, vou tomar mais um banho. E aí vai. Mas é isso, é um outro lugar. Eu sinto que todo mundo tem uma necessidade de querer saber como que funciona, como é. Quer saber, amor? Transa com uma. Obrigada. Beijo, tchau. Uou, muito bom, muito bom. Não é sobre o genitalia. Sexo com pessoas trans não é sobre o genitalia. Não é como a cisgeneridade trata uma pepeca e um pau. Que eles se juntem e fazem alegria e só existe isso. Não. Pra gente existem tantas multiplicidades, homens trans, mulheres trans, de acessarem os seus órgãos de outras formas. E aí eu digo pra vocês que não é uma procura, sabe? Mas é uma experiência que não precisam dizer pra gente. A gente sabe da colocação, de como é. Mas a gente não tá lá pra isso. É pra entender tudo. Todo o resto. Desde o beijo, como é sentir no meu corpo esse beijo. Como é que se sente um beijo no meu peito. Que não é um peito cis, é um peito de uma mulher trans. Então eu preciso entender como é essa língua aqui ou como é em outras partes do corpo. E eu tenho muito essa vontade de achar. O José, graças a Deus, meu marido, ele quer achar. Então ele vai procurando junto comigo. Isso é importante. Mas isso é muito novo ainda, amiga. Pra todo mundo. Tanto pra mim também. Aulas e palestra, tá? Muito importante. Adorei. Muito extremamente. Carol, deixa o seu feedback sobre isso. Olha, eu acho importante... Eu fiquei pensando muitas coisas enquanto a Majira tava falando sobretudo em relação ao corpo das pessoas negras. Então ela é uma trans e uma mulher trans negra. Tem uma expectativa, né? E aí tem a mulher mulata de exportação brasileira, negona, que aguenta tudo e que dá conta de tudo. E como que será então a especulação acerca do corpo de uma mulher trans? Então tem muitos corpos que suscitam muita curiosidade no inconsciente coletivo. E em geral são os nossos corpos. Sim. Então é muito importante falar sobre esse assunto. E é muito importante que a Majira esteja tão confortável no próprio corpo pra falar com tanta maestria sobre si e sobre o seu tesão. Tô super lisonjeada de estar aqui nesse momento. E acho que quem tá assistindo deve se sentir tão bem. Chique. Muito chique. Eu fico aqui, gente, só aprendendo porque eu sou leiga, leiga, leiga. E tenho medo de falar besteira ser cancelada. Porque o povo espera isso aqui pra me cancelarem. Mas se a gente falar uma coisa, o cancelamento é a falta de informação. A gente só tem um cancelamento porque a pessoa provavelmente não estava informada o suficiente para falar aquilo. Não é uma coisa maldosa, como se você soubesse o que significa. E aí você vem jogar de, né... É, eu procuro... Mas já é outra coisa. Eu acho que é muito importante a gente sempre procurar aprender, né? Saber das coisas. Pra gente até mesmo se referir a outras pessoas. Isso é a importância da gente entender um pouquinho da vida de cada um e da história e do que você busca pra sua vida. Você busca se conhecer. Tem gente que tem a vivência da inteligência de trabalhar com computação, nananã. E eu tenho vivência da vida, da pista, da rua. E eu falo muito sobre isso com o Lucas, né? Que ele fala assim pra mim, a gente aprende um com o outro. Eu falei, é, você me dá a inteligência sua de questão de escolaridade, porque você já tá fazendo faculdade. E eu te dou experiências de coisas de rua, que eu aprendi na pista. E isso é muito bacana quando você tem um parceiro que se conduz junto com você, né? Caminha pra isso. E como você falou, esse é o papel do Josué, que ele vai com você tentando descobrir os percalços desse caminho que você vai percorrendo ao longo do seu prazer. É, amiga, eu sinto que a cisgeneridade, ela trata os... Cisgeneridade. Tá, mas qual o significado disso? Cis são as pessoas hétero. As pessoas hétero. As pessoas hétero que se comportam esteticamente... Ah, então eu sou o quê? Cisgênero? Cisgênero. Você é uma cis, Jordana? Cis. Ah, sou cis. Cis é quem está em consonância normativa entre gênero e sexualidade. Então, alguém que nasce com sexo biológico feminino e que se comporta dentro da perspectiva sexual com preferência feminina ou hétero normativa. Assim é. Gente, do jeito que ela fala... Ai, que maravilha. Chiquérrima. Mãe, é bom a gente aprender, né? Sim, olha só. As pessoas cis, elas tendem a dizer o que a mulher deve fazer antes dela descobrir o que ela deve fazer. Isso a gente já vê na história da mulher há muito tempo atrás, quando ela já sabe que ela nem conhece o seu órgão. Então, a mãe não fala, chega no dia do casamento, a mãe chega pra ela e fala, olha, então, vai acontecer uma coisa hoje. Sabe esse lugar? Então, o seu marido vai ali. As mulheres iam morrendo de medo, desesperadas, por causa desse momento que achava que era o pior momento da vida dela. Quando ela chegava lá, era incrível. Às vezes, né? Alguns homens sim, outros não. Quando chegava lá, era o que ela descobria. E mesmo assim, ainda era velado. Existe um papel social que a mulher cis, ela tem que preencher. E aí, já não tem mais esse papel com as mulheres trans. Então, por isso que eu volto e falo dessa curiosidade, ela é pertinente. Vale a pena, sim. Até porque a gente tá falando hoje, pela primeira vez, talvez, com uma mulher trans, sobre o corpo sexual. Estamos falando isso, querendo saber sobre como é que funciona o sexo. Massa. E talvez no futuro isso seja nos livros. Sabe? Falando pra uma pessoa trans, de como é que ela pode descobrir o corpo dela. Como sujeita. Como sujeita, não com particularidade. E não com objeto. E não com objeto. Exatamente. Isso é revolucionário, histórico. Extremamente revolucionário. Eu acho que, por exemplo, estar aqui agora no seu podcast falando sobre isso, já é revolucionário. Já é. Já está sendo. Eu acho que você tem que fazer um livro contando todo o seu caminho. Acho que isso é muito importante. Isso vai empoderar muitas outras pessoas. Agora, hoje...